Para ser presidente dos Estados Unidos, há três pré-requisitos. Ser cidadão nativo, ter mais de 35 anos e ter morado no país por 14 anos. Mas quem dera se fosse simples assim. O processo eleitoral americano é complexo e começa mais de um ano antes das eleições de fato. O primeiro passo na caminhada para a presidência é vencer as primárias, uma espécie de eleição interna dos partidos. Assim como o processo eleitoral dos Estados Unidos, a decisão do eleitor não é direta. Os votos determinam quem os delegados de cada estado vão defender na convenção do partido, onde é dado o veredito final. As primárias podem ser com votação direta, na qual quem tiver mais votos ganha os delegados daquele estado. Ou pelo COCUS, uma série de reuniões políticas locais onde candidatos e delegados são escolhidos após muita discussão. O passo seguinte é a convenção partidária. O passo seguinte é o South da Manhã.